Eu vim para este mundo tipo Bruce Lee Mas olhei à volta e tudo o que vi Foge uma cegonha, traz-me um pontinho Este é o mundo errado, quero estar sozinho Super-homem nesta terra Cai da cadeira e parto uma perna Pega na nave e sai desta espera O que acontece aqui não vale a espera A menos que deixe de ter Pega na vela e basta o mar Porque uns olhos à perna A tua vida entrará Cada burra irá Palmas para a senhora Imagina Caminho fácil Esquece a colina Com esse terreno frágil E sem demora Transfere o extrato Eu marco a hora Descansa Para a senhora Como você quer ir, diz-o Ainda não! Ainda não! Não! É que eu nem tomo Além de escas Transcrição e Legendas Pedro Negri